Bom pessoal, a notícia é urgentíssima, acabou de sair aqui, então a Câmara rejeitou o pedido de urgência para analisar a tal PL das fake news, né? Só para você ter uma ideia, entre outros pontos aí, o projeto tipificava crime quem espalhasse notícias falsas. Então eu vou falar para você o que aconteceu na Câmara rapidinho, depois eu falo para você um pouco mais sobre o detalhe desse projeto. Bom, na Câmara precisava de 257 votos e teve 249 votos a favor desse PL da fake news. Você vai ver como que é grave isso daqui. Aí inclusive, procure aí saber quem você votou, o deputado que você votou, se ele votou a favor disso, é o PL 2630 que chama. Para você ter uma ideia, ele fala assim, ele tipifica o que é crime, né? Que é crime espalhar notícia falsa. Porém, não existe no projeto o que é um fato, o que é notícia falsa, quem determina o que é notícia falsa. Entendeu? Então assim, falar que seria crime espalhar fake news e não dizer o que é fake news, porque na verdade, isso aí ia acontecer somente, esse projeto era voltado somente para as redes sociais. Então muitas vezes você ia estar colocando ali a sua opinião nas redes sociais e você poderia estar tendo, segundo eles, cometendo um crime de espalhar notícia falsa. Então o que foi reprovado hoje, que não teve, não foi reprovado o projeto, que não teve voto suficiente, foi a tramitação em regime de urgência. Eles queriam fazer isso aí com regime de urgência, empurrar a goela abaixo da população e aí votar às pressas, sem ninguém saber, sem passar pelas comissões que tem dentro da Câmara dos Deputados. Essas comissões servem exatamente para isso, porque a população, o povo pode ir lá opinar, pode participar, acompanhar o que o seu deputado está fazendo e quando faz isso sem a tramitação normal, que é essa daí, com voto em regime de urgência, é como se estivesse empurrando a goela abaixo. Então, tem que ficar bem claro que esse projeto continua, mas agora ele vai passar em todas as comissões, eles queriam fazer rápido, por causa das eleições e o que fica bem claro, bem claro mesmo, é que a pressão popular valeu demais, teve a hashtag lá, PL2630 não, ficou em alta em bastante tempo, o pessoal compartilhou bastante, mas tem que ficar atento, porque inclusive até o Google, você vê várias empresas aí de tecnologia se posicionaram contra, porque elas teriam que se responsabilizar por uma opinião que alguém colocasse aqui nas redes sociais ou seja onde for dentro de um blog e que alguém achasse que aquilo ali, que não concordava com aquilo, era fake news. Para resumir, hoje em dia, qualquer coisa que você diz que alguém que tem a caneta na mão lá tem o poder, é que a gente sabe quem é, de quem que eu estou falando, acha, ele não concorda, não gostou, ele coloca você como fake news, só que hoje não é crime, e se fosse aprovado, se for aprovado, porque ainda pode ser aprovado, né, isso aí pode ser crime, você pode parar atrás das grades porque você deu apenas a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui com o máximo de pessoas, que esse assunto é muito, mas muito importante e pode ser o fim da liberdade de expressão aqui no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.